Nelson Neto, no Brasil já há todo o processo de migração das emissoras de rádio do AM para o FM. Há inclusive uma obrigatoriedade já prevista em decreto para que haja essa migração. Na Paraíba algumas emissoras resistem, por exemplo no sertão do estado, na cidade de Cajazeiras, por exemplo, existem três emissoras no AM que resistem ainda e permanecem na faixa M. A pergunta é, esse processo de migração ainda continua de fato existindo e essas emissoras têm um prazo estipulado para que ela possa migrar ou essa faixa M vai ser extinta? O prazo na verdade se extinguiu em 2023, mas para as AMs locais. Então as AMs locais precisavam fazer essa migração. As AMs regionais, elas não precisariam. Quem não migrou como local, passou automaticamente a ser regional. E aí passando a ser regional, pode ficar com a autorga, não vai perder, se essa é a preocupação, pode se manter no AM sem problema algum. Então, por exemplo, uma emissora em Cajazeiras, citando esse exemplo, porque assim existem outras rádios também que permanecem na faixa M. Ela vai ter a potência reduzida, mas permanece no ar, é isso? Exatamente. Então o que acontece é que quando o migra ali sai da local para a regional, há uma redução na potência, no alcance. É isso. Então a faixa M não vai ser extinta? Não vai ser extinta. É isso.